A CIDADE NO BRASIL Bulando o que é santo E a Ti ignorando Mas veio o meu encontro Mostra-me Tua glória Tua glória Tua voz eu quero ouvir Mostra-me Tua glória Tua glória Tua voz eu quero ouvir Todo mundo se esquecer da Tua lei De Ti me lembrarei A chama acesa manterei Porque na casa onde estão Os filhos de Ele Abra sempre o Samuel Para Te ouvir Fala que Teu servo Te ouvirá Eu fui consagrado em Teu altar Não importa os filhos de Ele Porque eu nasci para Te adorar Quando o sacerdote se deitar E a multidão se desprezar Eu pra sempre quero obedecer Senhor venha buscar-me Venha buscar-me Mostra-me Tua glória Mostra-me Tua glória Mostra-me Tua glória Mostra-me Tua glória Tua glória Tua glória Tua voz eu quero ouvir Quando o rei se esquecer da tua fé De ti me lembrarei A chama acesa manterei Porque na casa onde estão Os filhos de Eli Até sempre o santo é o pra te ouvir Fala que teu servo te ouvirá Eu fui consagrado em teu altar Não importa os filhos de Eli Alguém eu nasci pra te adorar Quando o sacerdote se deitar E a multidão se desprezar Eu pra sempre quero obedecer Senhor venha buscar Fala que teu servo te ouvirá Eu fui consagrado em teu altar Não importa os filhos de Eli Porque eu nasci pra te adorar Porque eu nasci pra te adorar Quando o sacerdote se deitar E a multidão se desprezar Eu pra sempre quero obedecer Senhor venha buscar Venha buscar-me Venha buscar-me Mostra-me Tua glória Venha buscar-me Venha buscar-me Mostra-me Tua glória Mostra-me Tua glória Mostra-me Tua glória Amém.